Um bombom no meio de uma polêmica. Uma faxineira se viu numa encrenca danada porque comeu um chocolate que estava na mesa de um delegado federal. O caso aconteceu em Roraima. A faxineira diz que foi constrangida e que a polícia chegou a pedir que ela fosse demitida por justa causa. Esta mulher trabalhou por quatro meses como faxineira na superintendência da Polícia Federal em Boa Vista. A vida dela mudou depois da última faxina na sala do delegado e corregidor. Agostinho Cascar. Eu entrei para fazer a limpeza como a de todos os dias. E só peguei um chocolatezinho da caixinha que estava em cima da mesa do corregidor. E terminei a limpeza normal. E já saí da sala e fui fazer meus outros serviços. Pouco depois, a faxineira disse que saiu do prédio para ir à sua audiência de divórcio. Ela conta que quando voltou foi interrogada por outro delegado sobre o sumiço do bombom. As câmeras de segurança tinham flagrado tudo. O que você fez de seu comigo? E cadê o papel? Eu digo, eu joguei. Jogou aonde? No lixo. Vai lá pegar esse papel para mim. Não sei nem onde é que está esse lixo mais. Aí eu procurei, achei e digo, está aqui o papel. Eu acredito que isso aí não é para tanto. A mulher diz que foi obrigada a assinar um depoimento em termo de apreensão da embalagem do chocolate. A faxineira alega que não recebeu cópia de nenhum dos documentos e afirma ter sido indiciada por furto qualificado. Foi uma humilhação muito grande. Foi uma humilhação porque ele poderia ter chegado comigo e ter falado. A polícia federal teria então pedido a demissão da faxineira que trabalha para uma empresa terceirizada. Mas a chefe dela não aceitou e realocou a funcionária. Ela disse, olha, pois me ligaram de lá, me pediram para mim te dar justa caso. Só que não iria fazer isso ainda. Na empresa, ninguém quis falar. A história mobilizou a OAB em Roraima que nomeou um advogado para cuidar do caso. Ele considera ilegal a forma como foi conduzido o depoimento. Principalmente porque a faxineira não estava acompanhada de um defensor. Ela se sentiu totalmente constrangida e foi obrigada a falar diversas coisas que não deveria. Pois ela tem o direito de não ficar calada, de não produzir prova contra si mesmo. O presidente da OAB classificou a atitude do delegado como abuso de poder. A atitude do corredor eu tenho ela como desproporcional ao exercício do cargo dele. Esse patrimônio é um patrimônio, vamos botar em aspas, pessoal. Seria esse chocolate. Ele teria que ter registrado essa ocorrência no âmbito da polícia civil. Não é um patrimônio do Serviço Público Federal. Então não tem porquê a Polícia Federal fazer uma investigação ou fazer qualquer procedimento de patrimônio que não é da sua esfera de investigação. Em nota, a Polícia Federal informou que não existe inquérito em andamento e que o corregedor não considerou a atitude da faxineira um crime. Mas o Ministério Público Federal disse que recebeu documentos referentes ao caso. Só não deu detalhes sobre o assunto. Nós procuramos o delegado Agostinho Cascardo por telefone. Ele falou que não vai se pronunciar porque não tem autorização para agravar a entrevista. A Polícia Federal declarou que as câmeras de monitoramento na sala dele foram instaladas para apurar casos de furto que estavam acontecendo no prédio. Para a Federação Nacional de Policiais Federais, há indícios de assédio moral e de improbidade administrativa na conduta do delegado. Nós pretendemos fazer uma representação à Corredoria Geral da PF, ao Ministério da Justiça, onde nós vamos alegar que esse caso comprometeu a imagem da PF, causou escândalo, já que a estrutura do órgão foi usada para atender o interesse pessoal. Mãe de quatro filhos e com uma renda de um salário mínimo, tudo o que a faxineira quer agora é se livrar da culpa de ter comido chocolate de outra pessoa. Você acha que pegar aquele chocolate naquela hora ali foi certo, foi errado? Você parou para pensar sobre isso? Bom, de errado foi, mas eu acredito que crime não foi. Música 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 Música